Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que neste dia o Senhor Jesus acrescente à nossa vida a fé para o arrebatamento. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Toda vez que ouvimos a Palavra debaixo da unção do Espírito, quando o Espírito se move sobre a Escritura, então é quando o nosso coração crescerá em fé, ele crescerá em graça. É um princípio bíblico de Romanos capítulo 10, o justo da sua fé viverá e a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então nós sabemos que nesse tempo em que estamos vivendo, Deus enviou a mensagem de Malaquias 4, a mesma mensagem de Apocalipse 17, a mesma de Lucas 17, 30, que foi a mensagem do sétimo anjo, que veio manifestar o sinal do Filho do Homem, que é o mesmo sinal messiânico que Jesus manifestou quando esteve aqui pela primeira vez. Só que dessa feita, ele manifestaria esse sinal através do seu corpo, que é a igreja, porque a igreja foi tirada dele, então agora ela é o corpo de Jesus Cristo, é através do seu corpo que ele se manifesta. Ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Nós o veríamos através do seu corpo, que é a igreja. Ele deu dons à igreja, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. E ele dá dons, e ele se manifesta através desses homens, através desses dons, para cumprir a sua palavra. Então, assim como Eva estava dentro de Adão, e quando ela foi tirada de Adão, Adão disse para ela, olha, tu és carne da minha carne, osso dos meus ossos. Em outras palavras, tu estavas dentro de mim, você foi tirada de dentro de mim, você é um reflexo da minha pessoa, você é eu em outra forma. Da mesma forma, é a igreja de nosso Senhor Jesus. Ela é Jesus, em outra forma. Nós sabemos que logo após a sua ressurreição, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo manifestou-se em outra forma, e foi por isso que os discípulos não conseguiam ver que era ele que estava andando com eles, no caminho para Emmaus, e assim por diante. Porque a profecia disse que ele se manifestaria no seu corpo, que é a igreja. Por isso, Saulo o viu em outra forma. Quando Saulo o encontrou no caminho para Damasco, veja, uma luz brilhou no céu, da luz veio uma voz, e então, da luz saiu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo exclamou, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, veja, Saulo perseguia a igreja, e ali estava Jesus, em outra forma, porque ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. E isso também foi demonstrado no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, quando Jesus Cristo foi demonstrar a sua segunda vinda para os seus apóstolos, ele se transfigurou, ou seja, ele mudou de forma. Então, aqui temos um grande mistério da palavra de Deus. Por isso, Jesus, quando foi, os discípulos lhe perguntaram que sinais haveria da tua vinda e do fim do mundo, ele então começa a citar os dias de Noé, os dias de Ló, ele cita os dias anteriores ao dilúvio, e os dias de Ló e de Abraão, porque Abraão foi contemporâneo de Ló. Então, ele mostra o mistério de sua segunda vinda através da descida em forma humana do mesmo Deus de Gênesis, o grande Eu Sou, o grande Eu Shaddai, aquele Deus que apareceu para Abraão em carne humana. Veja, aquele não era Jesus. Essa é a grande evidência. Jesus ainda não tinha nascido. Da mesma forma, veja, esse mesmo sinal tem aparecido para nós aqui no tempo do fim. Veja, o irmão Brana não é Jesus, como aquele anjo que veio a Abraão não era Jesus, mas era Deus em forma de um homem. Então, esse mesmo sinal se daria antes de nosso encontro com Jesus Cristo nos ares para o arrebatamento, que Deus apareceria em forma humana e o sinal que Deus manifestaria aqui foi o mesmo sinal messiânico que ele demonstrou lá nos dias de Abraão. Ele se pôs de costas para a tenda e discerniu os pensamentos que estavam no coração de Sara. Veja, o homem que apareceu para Abraão não era Jesus. Da mesma forma, aqui no tempo do fim, o homem através do qual o Espírito de Deus se manifestou, veja, o Espírito de Deus é Jesus, é o mesmo Melquisedeque, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, ele aparece aqui em carne humana, veja, na pessoa do anjo de Apocalipse 17. O anjo de Apocalipse 17 não é Jesus, como aquele homem que apareceu para Abraão também não era Jesus. Mas, aquele Deus que estava encarnado naquele homem que não era Jesus, veio aqui no tempo do fim em carne humana dentro de um outro homem que também não era Jesus. Essa é a profecia. E ele veio para manifestar os sinais de sua segunda vinda, porque o mesmo Senhor desceria do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Veja, só que agora ele viria através do seu corpo que é a igreja. Ele desceria atrás de um véu, porque o plano de Deus sempre foi velar-se atrás de uma carne humana. Veja, ele desce no Monte Sinai, lá uma nuvem cobriu a montanha, lá estava o monte fumegando, havia um tremor. Veja, logo Deus desce o monte, agora encarnado em Moisés, velado em Moisés, por isso que Moisés colocou um véu. Logo esse mesmo Deus vai para detrás de pedras de texugo dentro do templo e depois ele aparece em carne humana na pessoa de Jesus Cristo e desde então ele vem usando a igreja, o seu corpo para se manifestar desde os dias da igreja do Novo Testamento. Então, Mubana prega uma mensagem inteira para provar quem é este Melquisedeque que apareceu para Abraão baseado em Hebreus capítulo 7 onde Paulo também mostra esse mistério que esse homem era Deus em forma de um homem, era Deus em forma humana. Deus, ele desceu do céu, tomou 16 elementos, fez um corpo, entrou para dentro e veio, apareceu visivelmente para ter comunhão, comendo no ouvido cevado, pão com manteiga com a semente real que era Abraão para mostrar o mesmo sinal que ele faria aqui no tempo do fim, era o mesmo Jesus outra vez. Melquisedeque, veja, era a forma antiga de Jesus, quem é esse Melquisedeque? É o mesmo ontem e hoje eternamente. Veja, lá não era Jesus, mas ele estava na forma de um homem. Aqui ele também não é Jesus, mas está na forma de um homem. O mesmo Espírito que habitou lá em carne humana veio aqui no tempo do fim para tomar o corpo da igreja agora e manifestar-se de acordo com a profecia. ele disse, o mundo não me verá mais. Por isso que quando Jesus veio pela primeira vez, os judeus conheceram qual era o sinal messiânico quando ele se manifestava e abria, abria esse mistério perante seus discípulos. Veja, São João capítulo 2, verso, desculpa, capítulo 1, verso 43. No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe, Filipe, vem e vê. Essa é a coisa principal? Vem e veja com os próprios olhos. Jesus viu Natanael, vir ter com ele e disse dele, veja, eles não tinham feito nenhum contato, mas quando Natanael chega, Jesus começa a mostrar o sinal do Messias para que ele pudesse saber que de fato ali estava aquele do qual Moisés havia falado. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O homem ficou surpreso, ficou espantado, eles nem se conheciam. Então disse Natanael, donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasses, tive eu, estando tu, debaixo da figueira. Então ali estava o sinal profético, o sinal messiânico e eles procuravam por esse sinal para saber que ali estava o Messias. Então disse Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Imediatamente a semente real soube que ali estava o Messias. Então o profeta prega uma mensagem intitulada Quem é esse Melquisedeque para provar que o mesmo Deus que visitou Abraão e que estava em Jesus desceu aqui no tempo do fim em outra forma. Como lá no tempo de Abraão não era Jesus, aqui também não é Jesus. Era apenas um véu humano que Deus estava usando. Então na mensagem, nessa mensagem, parágrafo 158, ele diz, agora, está prometido que nesses últimos dias este mesmo Cristo voltaria aqui e se revelaria como filho do homem. Por quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele deixou que esses judeus passassem e lhes deu esse sinal de Messias e então vem ao final do ensinamento dos gentios e os deixa simplesmente entrar com teologia, ele seria injusto. Ele tem que fazer a mesma coisa porque a Bíblia diz em Hebreus 13, 8 que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele tem prometido em Malaquias 4 e todas as diferentes escrituras que nos últimos dias a igreja estaria exatamente como está hoje e como estaria o mundo. Olhe o mundo hoje, olhe a condição de Sodomita, olhe os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão sucedendo, as pragas, olhe a igreja e a confusão babilônica em que está, olhe o mensageiro para ela, um Oral Roberts e um Billy Graham. Veja, Billy Graham, a primeira vez que tivemos um mensageiro a todas as igrejas que seu nome alguma vez tenha um H-A-M como Abraham em inglês, são sete letras. Veja, Graham são seis letras. Onde está ele? Para o mundo. Seis é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia, mas sete é o número de Deus. Agora vejam-nos ali embaixo em Sodoma e ali estão seus mensageiros ali embaixo falando com eles. Porém, onde está essa semente real de Abraão? Onde está o sinal deles? Que ele disse como foi nos dias de Sodoma que Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sara estava pensando em seu coração atrás, na tenda detrás dele. O último sinal antes que o mundo gentílico fosse destruído por fogo e a igreja ter recebido seu último sinal antes que o mundo seja destruído este reino gentílico pelo fogo e a ira de Deus. Creio em vocês? Esse Melquisedeque estava em carne, apresentou-se em um corpo humano. Veja, e então mais tarde ele se fez carne e agora esta noite ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Veja, quem é esse Melquisedeque então? Ele é o mesmo ontem? Veja, nunca teve um pai, nunca teve uma mãe. ele nunca teve nenhum princípio de dias, nunca teve nenhum final de vida e ele se encontrou com Abraão e que classe de sinal realizou ele? E então quando ele se fez carne ele disse que havia de repetir outra vez antes do tempo do fim. Creem vocês nisso? Pergunta o profeta. Então este é o grande sinal que Deus veio aqui no tempo do fim demonstrar para a sua igreja para trazer a ela a fé para o arrebatamento. este é o segredo. Da mesma forma que aquele homem que veio a Abraão não era Jesus da mesma forma aqui no tempo do fim o homem através do qual Deus manifestou o mesmo sinal também não era Jesus mas o que estava dentro dele era Deus. Era o Espírito para cumprir o sinal do filho do homem. esse é o segredo. E é isso que está dando fé para a transformação. Isso está crescendo dentro de nós a cada dia. Essa palavra que está em nós em forma de Espírito Santo está crescendo. Veja e antes que o mundo seja queimado essa igreja será transformada como Abraão e Sara foram transformados para poderem receber o filho. O filho é Jesus. Veja da mesma forma como Rebeca o encontrou nos ares numa dessas manhãs a igreja do Novo Testamento estará toda ressuscitada sobre a terra e juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares o mesmo ontem hoje e eternamente que se manifestou momentos antes do arrebatamento momentos antes de nossa transformação momentos antes de queimar a terra manifestou-se em carne humana. veja era o mesmo sinal o mesmo Deus que veio na primeira vinda é o mesmo Deus que está aqui na segunda vinda este é o sinal este é o segredo que Deus te abençoe se gostou deixe aí o seu comentário se não é inscrito aperte o sininho e compartilhe com quem você ama Deus te abençoe e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe